O consultório odontológico do 2º Batalhão da Polícia Militar de Caxias conta com um dentólogo e uma assistente. A implantação foi iniciada pelo governo do estado do Maranhão através da Secretaria do Estado de Saúde. Os atendimentos são gratuitos e os beneficiados são os policiais militares e seus dependentes, além dos alunos do Colégio Militar Tiradentes. Os serviços oferecidos aqui são os serviços básicos. É restauração, limpeza, remoção de tártaro, tanto supra-gendival, sub-gendival, e aí podemos chegar também a um tratamento mais avançado de periodontal. Fazemos uma parte da cirurgia oral menor, que é a extração de terceiros molares, dentes inclusos, tudo isso a gente faz aqui no quartel. Menos de um mês que esse serviço iniciou, mas já existe o plano de ampliar o atendimento para a população caxiense. Vamos procurar a Prefeitura Municipal para fazer também o convênio para atender toda a comunidade do entorno do batalhão em outro horário, para que se tenha a condição de atender tanto a família policial militar, como também a comunidade de Caxias. Militares que já estão aproveitando para se consultar e fazer algum procedimento bucal, comemoram esse benefício. É muito bom sim, porque nem sempre, quando a gente está precisando, a gente tem o dinheiro para gastar, né? E aí, já tendo ele aqui de grátis para a gente, é melhor.